Ministro, vamos agora à rádio Gaúcha M, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Leandro Stout. Bom dia. Bom dia, ministro. A gente sabe que o Brasil evoluiu muito nos últimos anos na oferta de vagas no ensino superior, seja nas universidades públicas federais, com a criação de novas universidades, abertura de mais vagas nas antigas universidades, ou então no ensino privado, através do ProUni. Qual é o principal desafio que o senhor vai deixar para o seu sucessor, Aloysio Mercadante, na pasta da educação, no ensino superior e também no ensino médio? Olha, eu penso que no ensino superior nós avançamos realmente muito, com cinco programas. O ProUni, que foi criado em 2004, que vai conceder a milionésima bolsa agora nessa edição de janeiro. O ReUni, que dobrou as vagas nas universidades federais. O número de ingressantes, que era de 148 mil em 2002, saltou para 302 mil em 2010. Nós mais do que dobramos o número de ingressantes nas federais. A Universidade Aberta do Brasil, que é a educação à distância em cidades de baixa densidade populacional. A reforma do financiamento estudantil e a criação dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Então, são cinco programas que deram conta de dobrar as oportunidades de acesso à educação superior. E eu diria para você que hoje, realmente, as oportunidades que se abriram para a profissionalização no nível superior são reconhecidas pela população brasileira. Então, eu penso que é dinamizar esses programas, qualificar esses programas. Nós temos um sistema nacional de avaliação dessa expansão e nós temos que cuidar, zelar, para que essa expansão não seja apenas quantitativa, mas também qualitativa. Do ponto de vista da educação, do ensino médio, nós também mais do que dobramos as oportunidades de cursos técnicos no Brasil. Nós atingimos, em 2011, a marca de 1.250.000 matrículas em cursos técnicos, o que é um recorde e que abre oportunidades de profissionalização nessa etapa da educação básica, porque nem todo jovem pretende cursar uma universidade, mas nenhum jovem abdica de ter uma profissão. Então, há aí um caminho a perseguir, embora o ensino médio não tenha que ser necessariamente profissionalizante, mas a profissionalização tem que ser uma alternativa para o jovem, sobretudo aquele que não vislumbra o acesso à educação superior.